No velório realizado em uma funerária no centro da cidade, amigos e parentes estavam presentes para dar o último adeus. Muitas coroas de flores chegavam a todo momento para homenagear o empresário e produtor rural. Paulinho Galassi tinha 72 anos e na noite do último sábado sofreu um infarto enquanto estava no estande de tiro no clube Casse Pesca em Uberlândia. Amigos de Paulinho Galassi contaram à reportagem da TV Paranaíba que o produtor rural tinha a prática do tiro ao alvo como hobby. O empresário se interessou pelo esporte há alguns anos e era figura frequente no estande de tiro do clube Casse Pesca. Um dos três filhos do ex-prefeito Virgílio Galassi, Paulo, o único homem, chegou a ajudar o pai em algumas campanhas eleitorais e trabalhou na Secretaria de Educação de Uberlândia em um dos mandatos de Virgílio. Paulo Galassi também era membro do Sindicato Rural de Uberlândia, mas nunca teve interesse em disputar um cargo público. Paulinho deixa a esposa, dois filhos e três netas.